Oi, galerinha. Hoje é o dia de parque. O meu parque com a mamãe. Like. Deixa o seu like, hein? Deixa o seu like e se inscreva no canal. Já. Você é o que? O Flash? Você quer correr todos os caminhos sozinho? Já. Vamos lá, você vai escorregar? Vamos lá escorregar? Não, aqui não tem mais cordinha. Tem que ser lá no vermelho. Aê, amigão. Fala, galerinha. Agora é o quê? É a hora do quê, Matheus? A hora mais gostosa? A mais gostosa do lanchinho. Ah, e você gosta do lanchinho? Gosto. E que mais lanchinho que você mais gosta? Todos. Todos os lanches? Aham. Ai, meu Deus. É muito lanche gostoso. Mas hoje a gente trouxe mais... Trouxe o quê? Vamos ver aí? Pera aí. O que que você trouxe? O que que você trouxe de lanchinho, Matheus? Danone todinho. Danone todinho. Mais um todinho. Outro todinho. Salgadinho e pão de mel. Pão de mel? Também. Ah, eu adoro pão de mel. Você gosta? Então tá bom. Então vamos comer, então? Vamos.